Hoje é sábado, a gente está indo lá no City Park, que é um parque enorme aqui de New Orleans. Ele é um dos maiores parques, inclusive, dos Estados Unidos, é maior que o Central Park. E ele tem várias atrações, inclusive o Jardim das Esculturas, que a gente pretende visitar hoje. É um longo trajeto até lá, a gente vai de bicicleta, leva mais de meia hora. A última vez que eu fui, eu quase morri várias vezes. Não, estou brincando. Mas passa por várias rodovias, várias bike lanes, o que é legal. Tem vários caminhos específicos para quem anda de bicicleta. E a gente está indo com todos os equipamentos de segurança também. Vou mostrar para vocês também o trajeto até lá, porque é muito bonito. Agora a gente vai na única subida que tem em New Orleans, que é essa aqui, porque a cidade é toda plana. E aí, então, a gente chega aqui em cima dessa bike lane. Vocês viram que cortam várias rodovias principais aqui onde a gente está. Mas o bom é que é isso, né? Tem essa rodovia aqui, essa bike lane, que é específica para bicicleta. Então, apesar de ser um pouco assustador para mim, pelo menos, ela é bem segura. E aqui onde a gente está, a gente consegue ver o Super Dome, que é o estádio da cidade aqui de New Orleans, lá no fundo. Para o outro lado, a gente consegue ver o caminho que vai para o aeroporto, que é uma rodovia bem movimentada aqui de New Orleans. E mais aqui, à esquerda, fica a Xavier University. E quem vier aqui para New Orleans e quiser andar de bicicleta, também tem a opção de alugar uma bicicleta. E ela é ainda elétrica, é a Blue Bikes, que dá para baixar o aplicativo e tirar uma bicicleta, alugar temporariamente em vários pontos da cidade. Tem essas estações, assim, de bicicleta em vários pontos aqui da cidade, vários pontos turísticos. E você pode pegar a bicicleta em um lugar e deixar em outro lugar. É bem legal. E esse trajeto que a gente está percorrendo de bike agora faz todo o contorno desse canal aqui, que é um canal bem histórico aqui de New Orleans, era por onde no passado chegavam as mercadorias. Então eles traziam em pequenos navios, em pequenos barcos aqui pelo canal, chegavam aqui, colocavam para os cavalos e levavam então para a distribuição, para a venda no centro da cidade. E ao redor aqui desse canal é onde ficam as casas mais antigas, algumas das casas mais antigas aqui de New Orleans, algumas de 1700 e elas foram reformadas, elas sofreram na época do Catarina, foram restauradas e tem pessoas morando nessas casas até hoje. E aí E aí E aí E aí E hoje está tendo uma feira de artes aqui no City Park, que acontece todo segundo sábado do mês. Os artesãos locais trazem essas obras para expor aqui para o pessoal. Aqui do lado fica o Museu de Artes de New Orleans, mas isso vai ficar para uma próxima visita porque hoje a gente vai entrar no Jardim das Esculturas, que é esse aqui. Vamos lá? A gente ganhou aqui um mapinha e olha o tamanho que é o Jardim das Esculturas e a gente vai começar o nosso passeio por aí. E a gente é gaúcho, né gente? De trazer um chimarrãozinho para tomar num parque num sábado lindo desses. Vamos lá. Se inscreva no canal. Violinas, olha Perfeito Com esculturas no meio E essa escultura aqui que é um caminho Que a gente fica como se estivesse Embaixo do nível da água E que representa New Orleans Que fica abaixo Do nível do mar Gente, a gente encontrou Um alligator Está bem de boas ali Continuando a vida dele No Brasil Isso daqui É sinal, a gente chama de barba de bode Pelo menos lá no Rio Grande do Sul E pelo que eu sei Significa que a qualidade do ar É boa Onde cresce essa barba de bode Então aqui A gente tem muita barba de bode Olha que lindo que fica Estou encantada com esses carvalhos Mais uma ponte incrível Aqui do City Park Olha o Jesus Olha lá A gente passou por aquela lá Não passou? E além das esculturas Para a gente admirar Tem as esculturas que a gente pode interagir também Como essa daqui Todo mundo que passa Entra, tira foto Bom, gente Depois de mais de duas horas caminhando Aqui pelo Jardim das Esculturas A gente está indo embora Vamos continuar passeando aqui pelo City Park E depois a gente passou no mercado Pegou uma cervejinha feita aqui em New Orleans E voltou para cá Estou bem tranquilo Na Bike Lane Tchau Tchau